Cozinha, principalmente, eu acho que é um dos corações da casa. É o coração da casa, né? A cozinha, ela, normalmente, é um cômodo que tem muito movimento, independente se você mal fica em casa, se você fica em casa o dia inteiro, né? Ela tem movimento, talvez mais do que qualquer outro ambiente na casa. Então, é um ambiente que exige mais limpeza, é um ambiente que exige que a gente tenha mais atenção o tempo todo, né? É a louça, é o pano de prato, é o fogão, é cada hora uma coisinha, né? E tem uma coisa que eu uso aqui, um sistema que eu uso na minha casa, que eu acho bem interessante, que eu resolvi dividir pra vocês, tá? Assim, normalmente, faxina mesmo na cozinha, aquela limpeza, sabe, de cima a baixo, eu faço assim uma vez por semana aqui na cozinha. Mas, é, bancada da pia, a própria cuba da pia, né? Essas coisas que a gente usa demais, a gente tá sempre precisando limpar. Então, pra facilitar essa lotinha específica, tem a pia, tem um armáriozinho embaixo, que eu guardo panela e tudo mais. Mas, aqui embaixo, eu também tenho uma cestinha, tá? Esse é o meu sisteminha, ó, pra facilitar a minha vida. Dentro dessa cestinha aqui, que é bem prática de puxar, tá vendo que ela tem uma alcinha? Eu tenho algumas coisas que eu uso muito o tempo todo aqui na cozinha. Primeiro, uma luva, pra quando eu quiser lavar a louça com luva, né? Não uso tanto não, mas eu gosto de ter uma aqui. Um saponáceo, né? Um sifrezinho, assim. Porque eu gosto de, ah, depois que lavou a louça, dar uma limpeza na cuba, sabe? Tirar aquela gordurinha, aquele cheirinho, né? Eu sempre deixo também, extra, tá? Bem perto da pia. Uma esponja e um detergente novo. Então, assim, acabou meu detergente, eu tô terminando de lavar a louça, acabou o detergente. Eu vou, pego aqui na minha cestinha, depois eu vou e reponho na cestinha, né? Pra poder ter perto, pra eu não ter que parar tudo, ir lá na lavanderia, pegar dentro dos produtos de limpeza, o detergente, tá? Assim como a esponja, né? Também é uma coisa que, se você deixa pra depois, você acaba não trocando. Quando você vê, tá aquela esponja molenga, xixi lenta, dentro da pia, entendeu? Então, eu já deixo eles extras aqui. Outra coisa que eu tenho pra ajudar na manutenção da limpeza da cozinha. Um desengordurante, tá? Um desengordurante geral, qualquer um que você goste de usar mais aí, por acaso, tô usando esse no momento. E aí, eu deixo ele aqui, por quê? Terminou uma fritura no fogão e tudo mais, eu não preciso esperar pra fazer aquela limpeza no fogão. Eu já pego um papel toalha, uma coisinha assim, passo um desengordurante rapidinho, na própria bancada também, né? Passo um pouquinho assim, passo aquele papelzinho, pronto, tá limpinho e eu não preciso esperar pra parar e limpar tudo, sabe? E também consigo manter aquela faxina que eu fiz na cozinha por mais tempo. Eu consigo manter as áreas mais usadas da cozinha mais limpas por mais tempo, né? Um outro produto que eu tenho aqui também é uma pasta de polir inox, tá? Que é pra, de vez em quando, tirar umas marcas de panela e tal. Eu deixo ela aqui no cantinho. E esse lencinho aqui, que eu amo muito, que é um lenço umedecido, tá? Ele vem com um desinfetantezinho, né? Vem com... Ó, ele diz que ele é 3 em 1. Tem um cheirinho bom, um poder desengordurante, deixando as superfícies lindas, limpas e perfumadas, lindas. E o poder e a praticidade da limpeza hiperclean. Ele tem um cheirinho de limão bem gostoso, bem característico de cozinha, né? Uma coisa refrescante, assim. Ele é um lencinho umedecido, tipo aquele que a gente usa pra limpar o bumbum do neném, tá? Só que ele vem com um desinfetante, um desengordurante, né? Que você vai fazer a limpeza rápida de uma bancada ou de uma mesa de cozinha, sabe? Ou de um aparelho, um eletrodoméstico que sujou, alguma coisa desse tipo. Você limpa rapidamente com ele. Então, eu gosto muito de ter isso aqui por perto. Deixo um pacotinho. Não uso no dia a dia da limpeza da casa. Não acho ele tão prático. Mas, pra uma emergênciazinha na cozinha, ele é top. Então, esse aqui é tipo o meu kit de emergência. Tá vendo? Eu deixo ele sempre embaixo da minha pia. Bem, bem fácil. Tá vendo? Um acesso que, cara, eu tô aqui na pia, eu abro, tiro rapidinho, boto aqui em cima, faço toda a limpeza, né? E com isso eu consigo manter a limpeza e a organização da cozinha de uma forma muito mais prática, tá? Isso é um sistema. Um sistema que facilita a tua vida. No meu caso, facilita muito a minha, porque eu não tenho que ir lá na lavanderia, abrir o armário, pegar um produto, parar. Porque nessa a gente deixa pra depois, né? Quando a gente tem tudo mais perto das nossas mãos, a gente acaba fazendo na hora. Espero que te ajude esse sistema. Um beijo e até o próximo.